Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, fundos imobiliários, ainda tá tempo de comprar? Os fundos imobiliários de tijô subiram. Lá atrás eu avisei, está descontado. Há um mês atrás eu falei, está descontado, tem fundo descontado. Vale a pena ainda? Os fundos imobiliários de tijô subiram. Tiveram um patamar alto e FIX subiu. E nós vamos falar tudo isso aqui. Eu tô comprando? O que eu acho? Qual é a minha visão na hora de comprar? O que eu tô fazendo na minha carteira? Qual é a minha visão para é a fundos de tijolo? Tem oportunidade na mesa? Ainda? Nós vamos falar tudo isso no vídeo. Mas antes, meu amor, eu vou pedir pra você dar o seu like. Isso ajuda muito a gente. Então você que tá aí no videozinho, já vai no like, criatura. E já faz assim ó, jóia. Porque você vai passar mais esse conteúdo que é muito importante. E muita gente reclamando também. Carol, poxa, eu não tô mais vendo seus vídeos. Eu entro lá, não vem notificação. Por que, criaturinha? Vai agora, nesse exato momento, se inscreve no canal. Tá aqui, inscreve. E ativa o sino. Por quê? Porque aí você vai ver lá. Quando chegar um vídeo, Renan, já chega igual no meu celular assim ó. Vídeo novo no canal e tal. Daí você já clica. Por quê? Porque você é esperto, esperto. E já vai fazer isso. Então, tem que fazer isso. São três coisas. É like, se inscreve no canal e ativa o sino. Certo, Renanzinho? Certíssimo. Mais algum pedido? Não, por enquanto. Não, por enquanto não. Comentário só no final. Comentário só no final. Então, pessoal. Olha essa notícia que eu já trouxe de cara. Vamos pro vídeo. Bota na tela aí, Renanzinho. IFIX embala 19 altas seguidas e alcança o maior nível desde outubro de 2022. Volta pra cá. Tá subindo. O IFIX subiu. Desde ali. Olha o que a gente vê aqui ó. 19 altas seguidas e alcança o maior nível desde outubro de 2022. O que que tava acontecendo antes? O pessoal com medo. Porque o pessoal tem medo. O pessoal joga num... Faz o negócio inverso. A gente tava com a taxa de juros muito alta. A inflação alta. O cenário, vê as eleições, ficou imprevisível. Então, a gente tava passando momentos de dúvida, de cautela. Só que são nesses momentos que o bom investidor, mais uma vez, está estudando oportunidades. Certo? Mas ainda tem brasileiro que faz o movimento inverso. Vai esperar bater 120 mil pontos, sei lá quando. E falar, ah, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Mas daí quando vem, já tá tarde. Então, pessoal, subiu. A gente viu alguns fatos antes que estavam atrapalhando. As eleições, juros caem, não caem. Como é que vai ficar? Inflação no Brasil, inflação nos Estados Unidos. Taxação de dividendos. Muita gente se perguntando, opa, vai taxar meus fundos imobiliários? Teve um problema agora com fundo imobiliário lá de papel. Eu vi um monte de gente na internet, os espertos da internet, os maravilhosos. Todo mundo falando, morreu. Os fundos imobiliários morreram. Acabou os fundos imobiliários. Não é assim que funciona. Tá, gente? Aí eu vi esses comentários e falava, meu Deus, vai ter gente que vai errar, vai sair vendendo tudo. E não deu pra outra, teve gente que fez isso. Agora, tem que cuidar. O que eu tô querendo dizer? Cuidado com esses ruídos negativos. Cuidado. Às vezes, ah, vai cair, ah, vai despencar. Ai, meu Deus. Eu vou vender tudo. Calma. Tá certo? Cuidado. Tem que saber balancear. O bom investidor tem que estar atento ali. Por isso que eu falo. Entra no RI do fundo. Venha ver os meus vídeos. Aqui que eu trago as novidades, trago notícias. Pra que você não faça, de repente, uma tremenda cagada na sua carteira. E tem que ter controle emocional. Então, o IFIX já vem se mostrando. O que é o IFIX, primeiro de tudo? É o benchmark, é o termômetro que mede a rentabilidade ali dos fundos imobiliários. A gente tem o Bovespa, que é o termômetro da Bolsa de Valores de Ações. E o IFIX, que é o benchmark, que é o termômetro dos fundos imobiliários. E ele já está em recuperação. Põe na tela esse print, Renanzinho. Olha o que a gente vê. Olha lá. Em 2022 aqui teve queda. Depois já sobe em setembro, outubro, que já dá uma levantada. E depois despenca aqui de novo em 2023. Só que olha como já está subindo aqui na ponta do gráfico. Olha como já vem mostrando uma recuperação. Então, o que acontece? Qual é a previsão agora? A nossa taxa de juros, a Selic, tem uma tendência de, uma expectativa de diminuir. E quando a taxa de juros cai, os fundos imobiliários sobem. Tá certo? Então, é isso que a gente está vendo. Por quê? A gente já viu isso acontecer. E vai acontecer novamente. A Selic vai ter que cair. E o mercado estava muito apreensivo com isso. Mas, com a perspectiva da queda da Selic, olha só o que a gente está tendo agora. Renan, coloca na tela esses dados importantes. Mercado precificando uma queda da Selic. Isso já favorece os fundos imobiliários. Muitos deles. As empresas voltam a trabalhar, juros menor, a economia funciona melhor para os fundos. Renda fixa começa a perder atratividade daqui a pouco. Porque não vai mais ficar nessa taxa que a gente está vendo alta. Daqui a pouco cai. E aí, logicamente, a renda fixa perde a atratividade, né? A gente está vendo os fundos de tijolo no radar. Estão voltando. Estão subindo. Tem muita gente voltando ao trabalho. Em lajes. As lajes apanharam muito. Mas tem muita gente que está voltando empresas. Fundos de tijolo, de galpões que estão sendo, né? Vão ser utilizados. Vão continuar sendo o foco do e-commerce. E aí, a retomada do apetite ao risco. Outro ponto também. As pessoas agora vão querer buscar mais o quê? Ir para a renda variável? Buscar mais apetite. Porque a rentabilidade promete aumentar na renda variável, inclusive nos fundos imobiliários. Então, volta-se esse apetite ao risco. Os fundos de tijolo. Outro ponto a se ver aqui. Teve quedas aí ao longo dos últimos três anos. Mas foram os mais penalizados, né? Com o aumento da taxa de juros. Teve aumento da taxa. Fica caro pagar. Fica caro, por exemplo, para as lojas. Em shopping. Aumenta a taxa de juros. Prejudica, né? Os fundos imobiliários. Então, eles apanharam muito. Os de laje apanharam muito. Ainda estão em recuperação. Shoppings também apanharam. Embora muitos fundos de shopping já estejam num preço justo, tá? E como o crédito estava caro, né? Isso fez o quê? Com que a gente tivesse menos expansão da economia. Menos expansão desses fundos de tijolo. E que agora vem ganhando força. Que já estão começando a mostrar uma recuperação. E com a expectativa da taxa de juros cair, vai ter mais expectativa ainda de melhora. Então, gente, ainda dá tempo? Ainda dá tempo de você agora, nesse momento, falar Poxa, eu vou comprar fundo imobiliário. Eu vou me expor a fundo de tijolo. Dá tempo? Nós vamos falar disso aqui. Eu trouxe dois aqui pra te falar. Que ainda dá tempo e vale a pena você ver segundo os analistas, tá certo, meu amor? Um deles eu tenho na carteira. Eu vou falar dele. O outro eu não tenho. Mas eu trouxe de acordo com economistas, com os analistas que estão falando sobre esse fundo. Tá certo? Ainda dá tempo? Alguns dados importantes pra gente anotar, Renanzinho. Ó, a maioria dos fundos ainda são negociados com desconto. Ainda estão os fundos de tijolo negociados com desconto. 8% aí abaixo do valor patrimonial na média geral, ok? 8%. Pode ser um bom momento pra você ter esse fundo, comprar pra você ganhar também na valorização. Ou seja, se o fundo tá mais barato, 10%, quando ele sobra ele já tem uma chance de voltar pros 10%. É um upside de 10%. Então, é uma chance de você ganhar também na subida desse fundo ainda que tá descontado. Porque se o fundo tá com 10% de desconto, mas ele pode subir daqui 6 meses, de repente, pra ganhar de novo os 10%, você já ganha nesse upside, nessa diferença. E os FIIs de laje. Pessoal, os FIIs de laje estão muito baratos, na minha opinião. Tem um fundo aqui que eu trouxe, que eu invisto, que pra mim está muito, muito barato e eu tenho na carteira. Por quê? Os fundos de laje, eles ainda estão com uma vacância alta, né? Esse, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouco, tá com a vacância alta. Mas não me preocupa, por quê? São boas lajes, são lajes que são caras, são lajes de bons inquilinos. Vai voltar, tá voltando, a gente tá respirando, a gente vai crescer, queira você sim, queira você não. Nós vamos continuar investindo e crescendo. Então, ainda tem lajes que estão descontadas devido justamente a alta aí da vacância e também a dificuldade de retomada pós-Covid, né? Porque as empresas tiveram aquela adaptação ali de home office, né? Mas ainda, já estão voltando, mas ainda tem muita gente home office, sistema híbrido, mas já vai voltar ao normal. Então, vamos dar uma olhadinha nessa notícia. Fundos imobiliários de tijolo saem na frente e retornos superam a taxa Selic. Redução do risco fiscal do país após a apresentação do arcabouço fiscal empurrou os juros futuros para baixo. Gente, volta pra cá, eu vou falar de dois, tá gente? Eu vou falar o que eu penso, se eu tenho ou não na carteira, que são dois que estão sendo muito comentados pelos investidores e também por casas de análise, pelos analistas. Um deles é o GGRC11. GGRC11 é um fundo do tipo, tanto logístico quanto industrial. Esse fundo sofreu com a notícia das lojas americanas, né? E muita gente se desfez, mas esse fundo está indo bem, teve valorização e quem aproveitou ali a queda das americanas pôs dinheiro no bolso. Então, olha lá, vamos colocar aqui, abre pra mim, por favor, pelo investidor 10 aí na tela, o GGRC11. Olha lá, a gente vê uma cota R$116,09 na data de hoje. Olha o dividendo de 12 meses, últimos 12 meses, acima de 10, 10,11%. PVP abaixo de um, descontado ainda, tá abaixo de um PVP em 0,93, ou seja, tá barato ainda. Líquidez diária boa, acima de um milhão, em 1,20 milhões e teve valorização ainda nos últimos 12 meses de 20,65% e continua subindo, tá? Esse fundo, a gente vê que é um fundo do tipo de gestão ativa, volta pra cá. Fundo do tipo de gestão ativa, o gestor pode mexer no fundo ali, né, se reposicionar, falar, opa, eu quero investir em outro tipo de galpão, acho que esse aqui vai render mais. Ele pode fazer essa mudança ativamente, tem uma taxa de administração de 1,10% ao ano. Carol, eu recebo 8% de dividendo, 10%. Vai ser descontado dos 10%? Não, já vem limpinho pra vocês dentro de R, já foi descontado lá atrás. A vacância tá zero, ou seja, o fundo não está vago, o fundo está completo, tem inquilino e bons inquilinos, e pagou um último rendimento aí de R$1,05, tá certo, gente? Esse fundo que está no segmento logístico, industrial e galpões. E aí, mantém aí pra mim, por favor, na tela agora, olha o que a gente vê, os dividendos. Ele sempre paga dividendos, tem uma média boa, dividendos de aqui nos últimos 5 anos, 8%, o atual bom, 10,11%. E o que a gente quer saber justamente, os inquilinos, é multimóvel, não é? Mantém na tela, olha ali, bem colorido, tem bastante ativo, São Paulo tem 6, Paraná tem 4, Goiás tem 3, Pernambuco tem 2, e aí Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul, Minas e Santa Catarina tem 1. E veja, ele tem bons inquilinos, tá, gente? Eu trouxe alguns aqui, olha lá, né, ele tem Hering, que é um bom inquilino, Jeffer, produtos siderúrgicos, Moim, Cascavel, tem aqui Ambev Pelotas, Ambev Santa Catarina. Então, volta pra cá, sofreu ali o impacto com a questão das lojas americanas? Sofreu, mas, de acordo com os analistas, mais uma vez, não é recomendação de compra, isso aqui é uma, a gente traz, estuda, a gente traz pra que você avalie, eles estão falando, está barato, está ainda descontado perante todo o valor patrimonial e tá valorizando. Carol, você tem esse fundo na carteira? Não, eu não tenho, tá, pessoal? Mas eu trouxe aqui pra vocês. Agora, tem um outro fundo também que tá sendo falado, que eu trouxe como exemplo, que é o HGRE11, tá, gente? Coloca pra mim na tela o HGRE11, que é um fundo de lajes, olha o que a gente vê aqui, no investidor 10, a cotação, R$131,33, pagou um dividend yield nos últimos 12 meses, de 7,37%, PVP, abaixo de 1,084, está descontado, está com quase aí 20% de desconto, fundo, 15% de desconto, liquidez excelente, em 2,60 milhões, e tá valorizando, 6,89%, volta pra cá, tá subindo. Esse PVP aqui, porventura, outro dia eu fui ver, há um tempo atrás, estava em 0,76, já estava em 0,84, estava mais descontado, agora já está voltando o preço devagarinho. Ainda está muito barato, muito descontado, em 0,84, na minha visão, bom fundo, eu tenho, comprei e estou comprando. Continuando, está no segmento laje, aí que mora o que as pessoas perguntam, a vacância dele também tem uma gestão ativa, e a vacância dele está em 27,60%, ah Carol, o fundo é ruim, não, o fundo está com uma vacância alta, está vago, 27%, ou seja, precisa encher essas lajes, mas, pra mim, são excelentes lajes, veja bem, o fundo tem a chance de tirar essa vacância, de melhorar, a vacância pode melhorar, o que favorece o fundo, na minha opinião, e veja, esse fundo, ele subiu aqui, 6,89%, como a gente viu, e também pagou 7,37% de dividend yield, mas ele tem uma vacância ainda alta, imagina se essa vacância diminui, sobe o pagamento de dividend, que pra mim é o que vai acontecer com esse fundo, que é muito bom, ou seja, ele tem a chance ainda de tirar essa vacância de 27%, diminuir, chegar, ter mais inquilinos, e aumentar o valor da cota, e aumentar o valor do pagamento de dividend, então, pra mim, bota na tela, Renanzinho, por favor, olha lá, pagou um último rendimento, de 0,78%, e a gente vê na tela, o dividend yield atual 7,37%, e o médio em 5 anos, 6,60%, agora, olha o interessante, mantém na tela pra mim, Renê, é um fundo que tem 17 ativos em São Paulo, uma baita região, no Rio 2, Rio Grande do Sul 1, e Paraná 1, e olha lá, ele tem bons inquilinos, gente, tá, são lajes bem posicionadas, volta pra Calages aqui, no setor, no eixo ali, Faria Lima, eixo Berrine, quer dizer, caríssimo, Faria Lima é um dos lugares, se não mais caros, de São Paulo, ou seja, são boas lajes, tá passando esse momento de vacância, que pra mim, vai vir a melhorar, o fundo está barato, olha lá, Berrine, quer dizer, são lugares caros, inquilinos que tem dinheiro, tá certo? Então, na minha opinião, ainda dá tempo, o que eu estou fazendo, eu estou comprando, dá tempo ainda, na minha visão, dá tempo, tem fundos bons, tem que estudar fundos de tijolo bom, eu estou mais de olho nesse de laje, por exemplo, eu estou comprando, que eu acho que está bem descontado, tem fundos que estão com PVP abaixo de 1, valem a pena, porém, pra comprar agora, de encher carrinho, na minha visão, não, eu estou estrategiando a minha carteira, né, quando cai muito, quando eu vejo que aquele fundo, por uma notícia do dia, caiu, e eu me interesso pelo fundo, eu compro mais, mas eu já enchi bastante o carrinho, enchi bastante esses meses, agora, eu estou comprando, estou ainda comprando e rebalanceando, e dá tempo, na minha visão, ainda tem fundos baratos descontados, ainda, ainda, tem, daqui a pouco, esses fundos que você, ah, não quero, já vão estar caros, tá certo pessoal, mas, comenta aqui embaixo comigo, você, você aí, qual fundo imobiliário você está comprando, você ainda acha que vale a pena, ainda dá tempo de entrar, está barato, comenta aqui embaixo comigo no vídeo, um beijo de luz, meus amores, vou ao Brasil, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau,